Cubra-me com o seu manto de amor Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar Se ficaram mágoas em mim Mentiras do meu coração E àqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu provar meu corpo na dor Ele vira o peso da cruz E interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Cuida do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto chegar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E acalma o meu coração Grande é a procissão Grande é a procissão A procissão a pedir Necessitados de vós Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Do meu destino Cuida de mim Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuida de nós Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração